Olá! Você tem dificuldade para impor limites? Você é aquela pessoa boazinha que está sempre querendo agradar a todo mundo que pede alguma coisa a você e por isso tem muita dificuldade de dizer não? Eu sou Vera Gondim e hoje eu trago uma ajuda para você que tem dificuldade de deixar de atender a tudo e a todos que pedem algo a você. Fica comigo até o final porque eu vou dar dicas de florais que podem te ajudar. Quando o nosso eu não está bem fortalecido ou quando nós nos sentimos rejeitados por algum motivo tudo que a gente mais quer é se sentir aceito pelas outras pessoas e para isso nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. E aí se alguém nos pede alguma coisa que nós não estamos muito afim de fazer a gente tem a maior dificuldade para dizer não. A gente fica com medo do outro ficar chateado e a gente fica com medo dele acabar se afastando de nós e aí o que acaba acontecendo é que nós vamos cada vez mais nos afastando de nós mesmos. E como os florais podem nos ajudar nisso? Primeiro nós precisamos melhorar a nossa autoestima e passar a pensar em nós mesmos em primeiro lugar. Mas isso não é egoísmo? Não, pelo contrário. Se nós pensarmos dessa forma, aí é que nós vamos estar aceitando nos transformarmos em capacho das outras pessoas. E quem dos florais de bar vai poder nos ajudar? Primeiro lugar, vamos pensar na centauri, que é uma florzinha bem pequena que dá no chão em forma de tapete. Ela vai lastrando, é um tipo de gramínea que vai lastrando. E como a florzinha é muito pequena, as pessoas não veem e acabam pisando em cima dela. Ela fortalece a pessoa que nós somos. Ela nos ajuda que a gente não se transforme num capacho para as outras pessoas pisarem. Ela nos ajuda a sustentar a nossa vontade e nos traz a coragem de dizer não quando é isso que nós queremos. A Red Chestnut é uma essência que nos ajuda a não ficarmos tão conectados ao que é melhor para o outro. Para que dessa forma nós possamos pensar naquilo que seria melhor para nós. A Red Chestnut é uma essência que nos ajuda a não nos influenciarmos pela energia e pela vontade do outro. Ajuda a que a gente possa manter a nossa própria individualidade. Dentro do sistema Bush australiano, nós vamos pensar primeiro na Five Corners, que é a essência que nos ajuda a fortalecer o nosso eu e a restaurar a nossa autoestima. Depois nós vamos pensar na Flannel Flower, que é uma essência que nos auxilia a estabelecermos limites saudáveis nas nossas relações. E ela também nos ajuda a termos mais facilidade para nos expressarmos. Nós vamos pensar também na Fringed Violet, que fecha o nosso campo energético a influências externas. E temos também a Angel Sword, que nos ajuda a nos conectarmos com a nossa verdade pessoal. E ela também nos ajuda a discernir qual é a nossa verdade da verdade do outro. Você gostou desse vídeo? Então deixa aqui embaixo o seu like, para que nós possamos atingir cada vez mais pessoas e possamos ajudá-las com essas dicas, que é o nosso objetivo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora. Deixe aqui também os seus comentários, as suas dúvidas ou as suas sugestões. E na próxima semana, nós estaremos juntos novamente com mais uma dica para você. Até lá! E aí E aí Amém.